Fala galera do canal do Muttley Albneville, trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez vamos falar sobre o barroquismo, o barroquinha chegou no Ceará muito contestado e aos poucos vai dissipando esse questionamento que existe sobre o trabalho dele, vou pedir que você deixe o like, se inscreva, compartilhe, envie para os seus amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Muttley Albneville, tranquilo? Se você quiser se inscrever, você vai ser muito bem-vindo também, tranquilo? É isso, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do barroca, o barroca chegou com muito, muito questionamento, porque não vinha fazendo, não vinha de bons trabalhos, e a maneira que o Moringo saiu foi no mínimo questionável, mas a diretoria aparentemente mostrou muita convicção no nome do barroca e vem se provando hoje, o barroca que vem aí de seis, partidas, se eu não me engano, quatro vitórias, um empate e uma derrota, e fora de casa, o Ceará de quatro partidas, venceu três e empatou uma, tá invicto com o barroca, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, agora trazendo pra vocês, tá bom? Então tá aqui na tela pra vocês, primeira partida do Ceará contra o Ituano, a estreia fora de casa, com o Mourinho no comando, o Ceará perde de 2x0, depois joga a final da Copa do Nordeste, que eu não vou nem pegar o barroca na Copa do Nordeste, tá? Vou pegar o barroca só, aqui ó, perde também pro Guarani em casa, e aí na estreia do barroca contra o ABC, vence por 2x1, joga a final da Copa do Nordeste, campeão, mas isso aqui não conta, série B, Ponte Preta, um jogo muito complicado, jogo feio, mas empatou, pegou vitória, perdeu por 2x0, pegou o Tom Benz, venceu por 2x0, enfrentou o Criciúma, venceu por 2x1 no Heriberto Rios, que o esporte perdeu ontem, é muito difícil vencer, pontuar contra o Criciúma no Heriberto Rios, nós conseguimos três pontos, e ontem mais uma vitória, dessa vez contra o Londrina, tá bom? Então, a gente traz aqui pra vocês o Ceará que vem de 3 triunfos seguidos, né? Venceu o Tom Benz, venceu o Criciúma, e venceu o Londrina. E aqui, dentro dessas 3 vitórias, o Ceará já emendou um sistema já, já tá aqui repetindo a escalação, coisa que o Moringo demorou 7, 8 jogos pra fazer, o Barroca tem conseguido fazer isso com muita assertividade, né? Ele teve duas semanas livres pra trabalhar e utilizou muito bem elas. Lembrando que, contra o Vitória, contra o ABC no primeiro jogo, o Ceará jogou um 4-3-3. Contra a Ponte Preta, se eu não... vou até conferir aqui rapidinho. Contra a Ponte Preta, o Vitória foi um 4-2-3-1, se eu não me engano, mas com uma característica diferente, né? Deixa eu só trazer aqui pra vocês enquanto tá carregando. É isso mesmo, 4-3-3 com característica diferente. Como assim, o Alisson? Um meio armador e dois pontas, ok? Vou até trazer aqui a de ontem. Então, jogamos um 4-3-3, depois um 4-2-3-1 com dois pontas de velocidade. Contra a Ponte Preta, foi assim. Contra o Vitória, também. E aí eu acho que esse aqui foi estopim pro Barroca entender, no ponto de vista dele, que não dá pra jogar com dois pontas de velocidade. É a percepção que eu tenho dele. Eu gostaria de ainda ver o jogador de velocidade pelo lado, mas na visão do Barroca, ele não vê o time jogando com dois pontas de velocidade sem associação. Então, o que foi que ele fez? Ele chamou o Jean Carlos pra jogar ao lado do Chay. Eu achava que o Chay fosse o ponta, mas ele colocou o Chay de meia e jogou o Jean Carlos pra ponta, pra fazer um ponta barra meio, né? Ele é um ponta, mas que joga por dentro e dá o corredor pro Danilo Barcelos utilizar. Então, o Barroca conseguiu fazer variações táticas, né? Ele conseguiu mudar o time e depois que ele colocou o Chay e o Jean junto, o time vem de três triunfos seguidos. Contra também o Ciclice e uma e Londrina. Um em casa e dois fora, né? E aí também tem um Twitter aqui do Mauro Bastos. Aqui, ó. Belo trabalhar. Sigam lá o Mauro Bastos, tá? Após a oitava rodada, com 13 pontos em oito jogos, o Ceará está com 54% de aproveitamento na Série B. Se considerarmos só o aproveitamento do Barroca, que em seis partidas são quatro vitórias, um empate e uma derrota, 72% de aproveitamento. Então, o Ceará do Barroca tem 72%, enquanto o Ceará no normal, junto com o Mourinho, tem 54% que o Mourinho perdeu as duas iniciais. Faltando 30 jogos, 90 pontos em disputa, se mantiver o atual aproveitamento geral, o Ceará faria mais 48 pontos, somando os 13 que tem, chegaria a 61. Mas, se mantiver o percentual de aproveitamento do Barroca, faria mais 64, somando os 13, chegaria a 77 pontos. Em tempo, a pontuação histórica da Série B, desde 2006, é a seguinte. O quarto colocado sobe com 63, e a média do quarto colocado que sobe é 63, e a média do primeiro é 75. E aí, o que o Barroca vem apresentando anima o torcedor, anima o torcedor e dá expectativa, peço perdão pelo cachorro aí que está latindo, mas anima o torcedor e traz expectativa sobre uma melhora ainda mais. Mas, teremos agora, deixa eu até voltar aqui, teremos agora duas partidas em casa contra o Novo Horizontino, que, se eu não me engano, é o quinto colocado, e a Chapecoense, tá? Deixa eu até olhar aqui rapidinho. Ceará, está aqui a tabela embaixo, olha. Novo Horizontino é o sétimo, tá? E a Chapecoense, décimo terceiro. Então, são os jogos onde os adversários devem vir muito retrancados, e vamos ver como é que o esquema do Barroca vai funcionar contra esse modelo de time. Se vencermos as duas, provavelmente entramos no G4 com 19 pontos. Se ganhar vai para 16, eu acho que não entra no G4, mas se vencer as duas, aí sim, eu acho que entra no G4, e depois que o Ceará entrar no G4 vai dar muito trabalho. Já está dando muito trabalho fora, né? Quando entrar, o mais difícil é se manter, com certeza. Mas o Ceará tem elenco para isso, tem qualidade técnica, tem jogadores caros, é o elenco mais caro do campeonato. Então, o Ceará tem que fazer valer a pena esse dinheiro investido. Os jogadores precisam render. Dentre eles tem o Luvano, que não está jogando bem. O Barroca precisa encontrar o lugar do Luvano em campo. Ontem ele testou o Luvano de centroavante, não foi bem. O Janderson, o Barroca deu mais uma vez a oportunidade, ele não aproveitou. O próprio Arthur Rezende não entrou bem. Então, os jogadores individualmente precisam começar a render. Esses que estão de titular começaram a render e o coletivo cresceu. Essa galera que está entrando no segundo tempo não está conseguindo manter o nível do jogo. E o Ceará está caindo de rendimento e o adversário está conseguindo pressionar o Ceará. Então, esse é um ponto negativo do Barroca, tá? Está insistindo nos mesmos jogadores. Tem alguns jogadores que ainda não jogaram e merecem uma oportunidade. Já que os que estão entrando não estão aproveitando a oportunidade, dá oportunidade para quem ainda não teve. Então, era isso que eu queria falar um pouquinho sobre o Barroca. Mais tarde vai ter live. A gente vai falar mais e mais ainda sobre o trabalho dele. Enfim, eu vou pedir que você vá deixando o seu like. se inscreva, compartilhe, ajuda a divulgar o nosso trabalho no canal do Manto Leal Vileu. Tranquilo? Que agora se encerramos mais um vídeo para o canal do Manto Leal Vileu. Que Deus abençoe. Tamo junto. Bora, mozão! Acha, Ceará! Cuida! Bota! Bota!